Imagina uma distância de 150 km. Essa seria a distância entre o Rio de Janeiro e Cabo Frio. Esse é o diâmetro do cometa descoberto mais recentemente por cientistas. O tamanho impressiona, mas assusta ainda mais, quando se trata de um corpo celeste vindo em direção à Terra, não é mesmo? O cometa já é o maior registrado na história e é considerado em torno de mil vezes mais maciço do que os outros já descobertos. Além disso, seu tamanho é cerca de 31 vezes maior do que os cometas que geralmente são vistos por astronomos. Para você ter uma ideia do seu tamanho, os 4.743 cometas já conhecidos pela NASA possuem cerca de 3 a 5 km de diâmetro, porém este tem 150 km. O cometa recebeu o nome de Bernardinelli-Bornstein em homenagem ao estudante Pedro Bernardinelli, PhD em Física e Astronomia, na Universidade da Pensilvânia e formado em São Paulo, USP. E Gary Bornstein, orientador e parceiro de pesquisa do brasileiro. Não é a primeira vez que este cometa é estudado. Entre os astrônomos, ele já tinha sido conhecido há alguns anos. O cometa foi visto pela primeira vez em 2014 e foi até confundido com um planeta anão, devido a seu tamanho. Mas foi só agora que Bernardinelli-Bornstein realmente o identificou e desde então vem sendo acompanhado. A expectativa dos especialistas é que possam observar mais de perto o cometa para que se obtenha mais informações do Sistema Solar. Vale ressaltar que este cometa já deu uma volta por nosso Sistema Solar, mas isso aconteceu há 3,5 milhões de anos segundo os estudos, a uma distância aproximada da mesma que fica Neturno da Terra. Os astrofísicos que nomearam o cometa estimam que demore cerca de milhões de anos para que ele dê mais um giro completo em torno do Sol. Desta vez, o cometa está mais perto do que nunca da Terra, mesmo estando a uma distância suficiente para que os humanos não consigam avistá-lo sem um telescópio. O brasileiro Pedro Bernardinelli fala que não há motivos para pânico. Uma vez que o cometa não vai colidir com o nosso planeta, vai demorar cerca de 10 anos para que o cometa atinja o ponto mais próximo à Terra. O cometa chegará mais próximo ao Sol somente em 2031. É provável que para avistá-lo só será possível com o uso de um telescópio.